Pois é, eu quase verti lágrimas, porque os irmãos se despedem, cada ano eles se despedem, a gente chora, eles são especializados em despedidas. E aí teve a oportunidade de eles serem tocados por outros, e outros no nível que foi, no nível de variedade, uma consistência e uma grandeza de instrumentos e de sons, muito que eles devem ter ficado certamente encantados com a possibilidade do cara fazer uma música, essa música fica ali, e aí, de repente, o cara pega essa música e arranja e fica uma obra, entende, o cara, o cara, a minha música, caramba, não imaginava. Então, para eles também, certamente, foi uma maior riqueza de ver a obra deles num nível desse, num nível de uma orquestra, uma coisa muito grande, muito fina, porra, cara, tirou a maior onda, cara. Tchau, tchau!